Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez para vocês e vocês sabem muito bem que a Tamiris sempre gostou de novidades e eu fico muito feliz quando eu passo tempo sem ver um amigo e depois eu reencontro esse amigo e esse amigo tem o maior sucesso Suzete André A Suzete, deixa eu contar um pouquinho aqui rapidamente A Suzete tinha uma loja linda e que me vestiu muito tempo e foi muito bom, foi uma época maravilhosa Ela, empresária, professora e eu fiquei tão feliz quando me deparo com ela um aplicativo e daí conversamos e daí ela não tem mais a loja mas se vocês soubessem o sucesso que está fazendo essa mulher eu falo, ó, ela saiu daquele cansaço assim porque é cansativo o trabalho dela era cansativo era das seis da manhã e ia até a meia-noite hoje ela está mais tranquila e fazendo um trabalho também primoroso por isso que ela está assim 20 anos mais jovem O programa da Tamir sempre no oferecimento da Cooperativa Cicrede Vale do Piquiri Dr. Augusto Legnani Oftavita e conosco também Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança E vamos nós então ver a nossa amiga Tudo bem contigo Suzete? Tudo ótimo Tamiris, é um prazer estar aqui Você está linda Obrigada Tamiris, você é muito gentil sempre, né? E quero dizer pra você que foi um prazer vestir você naquela época Foi muito bom Foi muito bom, você sempre trazia muito retorno pra nós Porque muitas mulheres chegavam na loja e falavam assim Eu quero a roupa que a Tamiris estava naquele programa Você sempre me ajudou a vender muito As mulheradas sempre, assim, amavam você Amavam assim, eu quero a roupa da Tamiris Porque sempre a gente vê muitas meninas novinhas, né? Aquelas meninas que ela não se identificava Aí quando você colocava a roupa, eu falava assim Eu quero a roupa da Tamiris Vendi muita roupa por tua causa, tá? Então eu tenho só que agradecer a você Mas o gostoso em tudo isso Você só tinha que partir pra esse lado também A loja, como é que era o nome da loja? Gaia Brasil Gaia Brasil Eu lembrava do Brasil, mas não lembrava o primeiro nome Você tinha meninas na loja Que sabiam vender Que sabiam fazer o marketing da loja Isso era incrível Acho que foi a primeira e última loja que eu conheci assim E as meninas sempre preparadas pra me dar entrevista E falar das novidades que estavam chegando na loja Aí que a gente percebe o quanto é importante você divulgar a sua empresa E hoje, a Suzete André, né? A minha amiga É a da Gaia Brasil Ela é uma gestora de tráfego Só tinha que ir pra esse lado mesmo E ela faz um trabalho lindíssimo Ela pode estar fazendo para a sua empresa também Ela traz resultados Eu fico muito feliz Em saber que você está nessa área Perguntas Que a gente aqui montou pra ela Pra fazer, pra não esquecer nada Vamos ver se dá tempo de fazer todas Qual a empresa que pode anunciar? Eu tenho meu programa Eu sou empresária Eu tenho meu programa Tamires Eu sempre trabalhei particular O meu trabalho nunca foi de um órgão de comunicação De rádio, de TV Então, eu compro o espaço Sempre comprei o espaço Então, eu posso falar isso com muita orgulho Porque se eu compro o espaço Se eu pago pelo horário nobre É porque me traz resultado Não é, Suzete? Com certeza Tamires Eu comecei a minha loja em 2007 E eu fui pro marketing Porque eu não tinha como divulgar a minha loja Então, eu me obriguei Naquela época Que ninguém fazia isso A ir pro Orkut na época Eu errei no ponto Escolhi um ponto Que ninguém passava lá Ninguém via a minha loja E pensei Como que eu posso divulgar a minha loja? Pensei Vou pôr no Orkut Naquela época Coloquei no Orkut Depois fui pro Facebook E fui depois pro Instagram Então, eu sempre trabalhei nas redes sociais E quando eu pensei Em ficar mais leve ali Parar com a loja Eu cheguei em casa E pensei O que eu vou fazer da minha vida? Pensei, né? Então, vou Vou rolar meu celular aqui E vou ver o que estão fazendo aqui Cai no anúncio E comecei a ver Nossa, é legal esse trem aqui Porque eu fazia intuitivamente Eu fazia o marketing da loja ali Mas eu não sabia como que fazia Falei Vou estudar isso Porque eu quero ter resultado Para outras empresas Como que eu posso ajudar outras empresas A divulgar A não passar o perrengue que eu passei Porque eu passei perrengue Você sabe que está no lugar E ninguém te vê? Então, isso o marketing hoje Principalmente o digital Democratizou Qualquer pessoa hoje Investindo pouco Ele consegue divulgar Consegue divulgar a loja Consegue divulgar uma clínica Se a pessoa tem uma estética Ela divulga Com pouco dinheiro Então, isso é muito legal Então, o marketing hoje Ele veio para trazer isso Para o pequeno empresário Para ele não sofrer tanto Porque às vezes Você não tem como pagar Um espaço numa mídia Como uma TV Que era muito E que traz muito retorno também Porque Mire, a gente tem que estar Onde o pessoal está olhando para você Então, onde o pessoal está? Verdade O pessoal está no celular Ou ele está assistindo uma TV Então, não tem como você ficar fora disso Então, eu achei maravilhoso Isso que eu me achei aí E estou até agora Estou estudando para caramba E todo dia, né? A gente estuda Estou numa mentoria maravilhosa O aprendizado é infinito, né Suzete? Muito É maravilhoso, gente E você hoje poder divulgar o seu trabalho Ali nas redes sociais Agora, o que eu acho Ela falando assim Da importância da TV Do rádio Das mídias Hoje, o celular Te leva muito longe Muito O mundo Por exemplo A maioria faz, né? Toma banho Vamos para o quarto Ele não assiste a TV meia-noite Ele vai dar uma olhadinha, né? A primeira coisa Quando a gente acorda O que a gente faz? Olhe o celular Antes de dormir Olhe o celular É comprovado hoje Que o brasileiro Ele entra na rede social Dez vezes ao dia Então A gente tem que estar lá Porque as vezes As pessoas passam em frente à loja E não te vê Porque elas estão olhando para o celular Ela está no carro E está olhando para o celular É a maioridade Não tem como a gente ficar fora disso, né? Então a gente tem que estar E quando fala em The Market A gente fala Não é só a rede social Tem que ter um conjunto por trás E tem que estar Onde o pessoal está vendo Então a gente tem que procurar Meio de aparecer O dinheiro está onde as pessoas estão olhando Tá? É isso É isso Viu que bacana? Não meta o Google Então, o meta ali Agora você vai explicar nesse Não meta Porque a gente ouve falar Muito, 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 muito Do Google É Porque o Google Eu gosto dele Porque o Google Ele é mais certeiro Porque ele é pesquisa Então o Google É o mecanismo Que quando você está buscando Um encarnador Um eletricista Uma marmoraria Tudo isso que é urgente pra você É a mão na roda É o Google Agora quando você tem ali Outro produto Que é gostoso E uma loja de roupa Você pode colocar no Instagram Que é o meta, né? Então tem vários nichos Que são só pra meta Mas se você tiver grana E vai pôr nos dois Isso é maravilhoso Porque a pessoa Vai no Google pesquisar Mas automaticamente Ele vai lá na rede social Ver como que ele está posicionado lá Se ele não estiver aparecendo lá A pessoa fala Mas será que existe esse lugar mesmo? Será que existe essa clínica? Será que ser médico é bom? Deixa eu ver o comentário Que tem dele aqui Então é importante Pro médico que está lá Uma clínica de estética Às vezes a gente tem médico Que eu vejo assim Que ele fala assim Mas eu já tenho um monte de cliente Eu não preciso de mais Então não vou fazer anúncio Mas ele acaba caindo no esquecimento Porque os novos estão chegando aí E colocando dinheiro Investindo e arrasando Tomando lugar de quem Ele não está fazendo anúncio E muito chegando para trás Para trás Porque o outro se perde um cliente Amanhã são dois Dez Daqui a pouco a sua agenda Vai raleando lá Aí quando você acorda O novo já tomou conta E às vezes Tem uma frase que eu gosto muito Que Maltrosissionais Às vezes Tomam o lugar dos bons Porque eles aparecem mais Tem gente que nem é tão boa Mas ela se vende muito bem E está tomando O lugar de gente boa Que podia também estar anunciando E não está Não está aparecendo E é uma realidade Realidade Não está vindo aqui na Tamiris Não está se divulgando Aqui também vende bem Vende muito Com certeza Tamiris Os anúncios servem somente para a venda Suzete? Não É para se posicionar Que nós comentamos agora a pouco Agora a pouco Então às vezes Ele precisa só ser mostrado Para ele ser lembrado Igual o médico Às vezes ele está com a agenda cheia mesmo Ele não precisa de mais cliente Mas ele tem que estar lá aparecendo Mostrando a clínica dele Para ele não cair no esquecimento Nem que for cinco minutinhos É Algum pouquinho só Mas sempre sendo lembrado Porque existem uns anúncios Que são só de reconhecimento Você pode fazer E está aparecendo sempre ali Eu gosto às vezes De gravar vídeos assim Bem curtinhos Alguma coisa A respeito Se eu estou em viagem Paro na BR Vou fazer um lanchinho Gravo alguma coisa É bem interessante Faça um teste Você gravando um videozinho De cinco minutos Ou uma foto Qual que vai dar mais engajamento? O videozinho Porque você Que nem eu Eu vindo De Foz para Cascavel Porque eu trabalhei Dois dias em Cascavel Fazendo muitas matérias E Daí eu gosto muito De parar no Castelinho Né? Vindo de Foz Daí Eu gosto às vezes De chegar lá Para uma bolinha de sorvete Para descansar Porque eu acho lindo lá Eu gosto Ou eu fazer um lanchinho Depende do horário Que eu passo lá E eu gosto De gravar videozinhos Bem curtinhos lá na frente É incrível Dez mil Cinco mil Depende Sabe? As pessoas te vendo ali Daí eles Já comentam lá Eu também adoro Parar ali Né? O alcance é muito grande Do vídeo, né? É O vídeo tem um alcance Muito grande Suzete Agora imagina isso aí Você potencializando Com tráfego pago Se você tem dez mil Você chega e Olha Muito mais Esse dia eu peguei Uma cliente Que nós estávamos Com seiscentos visualizações Hoje eu olhei Agora Antes de entrar aqui Nós estamos com Cinquenta e seis mil Visualizações Então cinquenta e seis mil Pessoas viram o vídeo dela Olhe para uma empresa Como isso é maravilhoso E é verdade Vamos lá fazer mais uma perguntinha Vou aproveitar bem a Suzete Aqui Vê como a gente aprende Com ela Qual o investimento Que você considera Suzete Legal para uma empresa Iniciar com gestor de tráfego? Tamise Eu gosto de começar Assim A partir de mil reais Aí você pode testar Várias coisas Sabe? Porque Quando você chega Em uma empresa Que nunca anunciou Você não sabe O que vai dar certo ainda Tem uns que são fotos Tem outros que são vídeos Que tipo de criativo Que é melhor Então a gente tem que testar Nessa situação você gosta De ir na empresa? Suzete Ou você conversa por vídeo? Por vídeo Como que você faz? Por vídeo Sempre online Por vídeo Ah, sim Eu atendo o Brasil inteiro Graças a Deus ali Mas tudo no online Você que está começando A sua empresa agora Gente, o que eu acho interessante Eu vou fazer um comentário Porque eu já me deparei Muito com isso Uma empresa inaugurou Né? Laja lindíssima Daí você procura Esta empresa Conversa com o gerente Ou com, né? O empresário E fala assim O que você acha De divulgar a sua empresa? Você está começando Isso é ótimo pra você Vai alavancar As suas vendas Não, eu não posso investir Agora nisso Eu tenho que esperar For uns dois anos Eu não posso nem pensar Em divulgar Ou fazer uma publicidade Da minha empresa Você está perdendo um monte Um monte Não é verdade? Muito, Tamir Porque assim Eu depois Eu venho numa Num ciclo de estudo Muito grande Porque eu comecei Como empresária Muito cedo Eu vendo Desde meus oito anos Oito, nove anos de idade Que eu vendo Vendi Avon Depois eu tive Loja Uma papelaria Eu tive loja de roupa Tive farmácia Você é uma especialista em venda Eu gosto de venda Fiz bijuteria pra vender Então eu sempre gostei de vender Eu também já fiz Então É bom demais E a gente começa a ser empresário Mas não estuda pra ser Porque quando você vai ser médico Você estuda medicina Quando você vai ser dentista Você faz odonto E pra ser empresário A gente não se forma Então a gente não sabe Que um dos tripés da empresa É o marketing O comercial Que é venda ali E o financeiro Então o que o marketing faz? O marketing traz as pessoas Pra venda A pessoa chega lá e vende Aí a venda Manda dinheiro lá pro financeiro O financeiro manda pro marketing O marketing manda pro comercial Que é venda Se um tripé desse tiver A empresa fica com a penga E a gente não sabe disso Quando a gente não estuda Então a empresa às vezes Ah não vou investir em marketing Mas como é que ela vai vender? Se ela não tem o marketing Então ela tem que reservar um dinheiro Ali Todo mês Que é pro marketing Pra ela vender Pra levar dinheiro pra empresa Então tem que estar alinhado aí Quando a gente esquece disso Quando a gente não sabe Como eu também não sabia A gente vai ficar capengando Porque todo mundo fala Mas você investe Capengando e daí chega lá a falência É Porque a gente fala assim Mas você investe Porque eu pagava modelo Pra fazer foto pra mim Fazia as fotos Eu sempre investi Em marketing Tá? Tanto que eu cheguei A mandar roupa pra fora do Brasil Mandava roupa pra China Mandava pra Estados Unidos Porque as pessoas conseguiam Ver minha roupa lá fora Então eu sempre investi nisso E as pessoas Ah, mas que besteira Não é besteira Você tem que aparecer E hoje em dia Depois da 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 pandemia Sim, do Covid Do Covid Aí ficou muito mais Inchado esse mercado Antes era fácil você crescer Se divulgava lá Você crescia Sim Hoje em dia Você Se você não pagar Você não aparece muito na Tá difícil você crescer no orgânico Quando é que a gente fala ali Postar e crescer Tanto que a rede social não cresce mais Se você não pagar Eu cheguei lá Mais de 15 mil seguidores Só no orgânico Hoje em dia Você não consegue chegar Você posta Vai gastar seu dedo Postar E se você não pagar Pro meta Lá Pro Facebook Ele não mostra o seu Tá A não ser que você Viralize Coisa assim Mas gente É certo Todo dia Quando você entra Na rede social Você vê 400 anúncios Por dia E você não percebe isso Então Toda hora Você está sendo bombardeado E o que é legal Disso também É que eu vejo assim Do marketing O digital Do tráfego pago É que eu consigo Mostrar Pra pessoa Que quer comprar Não sei se você já viu Você gosta muito Digamos De coisa de casa Você entrou no Instagram O que você vê? Coisa de casa Fica para você Se você É esportista Você entra no seu Instagram Só vê tênis Vê roupa fitness É verdade Por quê? Porque a gente já direciona Pra pessoa certa É diferente Você panfletar lá no sinal Porque no sinal Você vai imprimir Lá Vai contratar uma pessoa Que vai entregar pra qualquer um E no digital Você vai entregar pra pessoa certa Não quer dizer Que ela vai comprar de você Porque no seu comércio Entra um monte de gente Também que não compra É igual no digital Entra um monte de gente Na sua loja Não vai comprar Mas umas compram Porque já é mais certeiro Você consegue direcionar Conforme o interesse Do que a pessoa gosta Isso é a mágica Do online Gente Eu acho isso maravilhoso Você conseguir entregar Isso né E você pode Como eu no caso Procurando sobre os Max Collar Daí você procura Daí aparece um monte Um monte Daí aparece uma empresa Atrás da boca Esse é o meu serviço É buscar Quem procurou É Achar ele lá Pra mostrar pra você Pra você comprar Aí você fica doido Vai comprar Gente É sério Acho que eu vou abrir Uma loja Max Collar Lá em casa Porque é sério Eu comprei muito 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 Eu sempre gostei Só que o tempo Vai passando Daí você começa Também A investir Em joias Menores Tudo é uma fase E nós temos Que aproveitar As fases Não é verdade Suzé? As fases Então a gente tem que saber Por isso que você tem Que estar antenado Com a mídia Sempre Você já atendeu A empresa Que ele mesmo fazia Depois contratou E melhorou o resultado? Olha Com certeza Muitas É Muitas Porque Eu falo uma coisa Você não pode começar Com muito Então começa você fazendo Estuda um pouquinho Lá Vai fazendo você Mas não deixa De eu fazer Eu atendi um rapaz Ele me procurou Foi até indicação Bem no começo Tá Ele vendia em torno De 50 mil Por mês Ele fazendo O primeiro mês Que fiz pra ele Ele vendeu quase 200 mil Ele enlocou E ele investiu Menos de mil reais Eu falei Mil Ah isso é muito Vamos começar com 800 Fale Faz mil Tá bom Aí fiz pra ele Aí ele enlocou Falou Meu Deus Porque às vezes Deixa de vender Deixa Ele falou Nossa Quanto de dinheiro Eu perdi Porque quando tem uma pessoa Que sabe fazer Ali Porque assim Tamires Eu fico naquele Notebook O dia todo Eu subo anúncio O dia todo Então você vai sabendo Já O que fazer É diferente da pessoa Que faz só pra ele Porque eu atendo Vários nichos Então eu tenho Mais expertise Eu sei o que funciona Num funciona no outro E quando a gente trabalha Os nichos parecidos Também é muito legal Porque você pega Inteligência de um Usa no outro Sabe? É muito legal É muito bom Eu sou muito amigo Do Celso Zolin Da família Lá da Bete Dos meninos Da Construmir E Desde que eu cheguei Aqui na cidade Uns 20 anos O programa Já vai fazer 19 E uma coisa Sempre conversava Com o Celso Eu conheci o Celso Quando o Celso Zolin Era presidente Da Associação Comercial Industrial e Agrícola De Umarão E eu gostava muito De visitar as empresas Na época Quando eu cheguei aqui Não conhecia ninguém Uma cidade estranha E eu comecei A fazer visitas Eu já vinha De mídia Já tinha Programa de rádio Já tinha trabalhado Em TV Lá em Cascavel E cheguei na cidade Mas pra mim Aqui era tudo estranho O que eu me deparava Com situação Que eu achava Assim um absurdo Mas eu lembro Que eu cheguei Numa loja Na Avenida Paraná Uma loja grande Eu cheguei na porta E fiquei lá em pé Observando a loja À tarde As luzes Todas apagadas Mal eu enxergava O caixa E uma pessoa Atrás do ouvido Porque Dava um reflexo Daí eu sempre Estive comigo A sua loja Pode ser pequenininha Mas deixe ela iluminada Não corte o café Que já Isso é mal É ruim Você tem que Sempre prezar Para o seu cliente Oferecendo sempre O melhor para ele E Eu achei muito bacana E interessante Quando começou O tráfico pago As pessoas Fazerem na internet Este tipo de trabalho Porque aparece O melhor da loja E outra coisa Que você falou Porque você ajuda Você incentiva Você mostra O que é certo O que é errado E as vezes A pessoa fala Ah, mas não deu certo Para mim Por que? É o mesmo comportamento Do online No presencial Chega lá A pessoa manda mensagem Ela não responde Como é que você Quer vender Como é que você Quer vender Então chega lá Na loja Você fica rodando Por lá Ninguém te atende É igual no online Se não tem atendimento Não tem vendedor Do outro lado Para vender Você não vai vender Então não é que o tráfego Não funciona Para as muitas Eles não sabem Atender O cliente que chega Não tem Lead ruim Que a gente chama de lead Quando chega Lead desqualificado Se ele entrou ali E viu o negócio Você vai oferecer Um outro para ele Se acabou aquele Aí entra o vendedor Da loja Com sabedoria Para saber vender Para o cliente Saber atender As vezes ele não comprou ali Mas depois Lá três dias Você pega lá Manda uma mensaginha Para ele Chegou novidade aqui na loja Posso estar te mandando foto Então tem que ter Essa comunicação E quando você ganha Um cliente ali Que vem pelo tráfego pago Ele pode ficar anos com você É só você atendê-lo bem Verdade Um bom atendimento é tudo Porque tem a venda Tem o pós-venda Que eu sempre falo E você tem que Sempre estar investindo Na sua empresa De um jeito ou do outro Hoje a modernidade É o tráfego pago É a internet Então procure fazer Não é porque a Suzete André é minha amiga De tantos anos Mas essa menina Já nasceu vendendo Acho que ela queria vender a mãe Quando nasceu A gente brinca com isso Mas é como ela falou anteriormente Ela fez de tudo Ela foi uma vendedora É claro que só podia chegar nisso Você está fazendo Aquilo Que você já vem fazendo Tantos anos Só que você chegou na modernidade Isso Outra mídia E quando comecei ali Eu comecei a fazer a rede social De alguns amigos Aqui no Marão Falei Escuta Eu estou estudando Você me dá a sua rede Para eu testar aí Não Pode Pode fazer aqui Fazer um test drive É test drive E postava lá Fiz toda a pesquisa De persona Tudo Eu treino Não ia menina Eu fazia tudo certo Aquilo lá Algumas curtidinhas Uns comentarizinhos Mas nada Falei Pera aí Que falta alguma coisa aí Falta o que? O tráfego O tráfego Que faz vender Aí eu me achei Aí eu falei Nossa É justamente o que eu gosto É o que eu estava procurando Porque tudo É resumido a venda A gente se vende o tempo inteiro Você vende a sua imagem Então tudo está relacionado a venda Então E é da onde vem o dinheiro Para todo mundo Se você não é um bom vendedor Você tem que achar alguém Que te auxilie Porque às vezes o médico Ele não sabe vender Porque nos foi ensinado Que vender é feio Vendedor é chato Mas não é A gente vender é muito bom A gente gosta de comprar Mas a gente não gosta De vendedor A gente tem que vender Sem parecer que está vendendo Às vezes ali Esse é o bom vendedor Que ele não fique empurrando Coisa para você Porque você percebe É chato É chato Eu não gosto É chato Mas você vender ali Criar aquele rapor Com a pessoa Depois de vender É maravilhoso É bom demais Bom demais Porque a gente gosta de comprar Todo mundo gosta de comprar Eu adoro Eu vou te deixar bem à vontade Para você deixar um recado Para todos que estão aí Assistindo o programa Da Tamires Nesse dia Com a Suzete André Ela que é gestora De tráfico Tá bom? Então se precisar Divulgar a sua empresa Eu te garanto Eu assino embaixo Com todo carinho Que vale a pena Fique à vontade Obrigada Tamires Se você precisa De um gestor de tráfico Se você precisa vender mais Quer que a sua loja Venda mais Quer que a sua empresa Venda mais Eu sou a pessoa certa Para atender você Porque toda a minha trajetória Foi voltada para a venda Embora eu fui professora A minha trajetória maior Foi com venda E continua até hoje Na venda Então eu sou uma pessoa Que gosto muito do que eu faço Procuro sempre fazer o melhor Para o meu cliente Porque eu quero que ele tenha resultado Que ele fique comigo muitos anos Como muitos estão Tá? Quando eu comecei Eu tenho cliente até agora O mesmo cliente Então é um sinal Que eu tenho resultado Fidelizou Fidelizou Então se você quer Uma gestora de tráfico Sente em contato comigo Lá no meu Instagram Arroba Suzete André E a gente pode estar Falando por lá E o programa da Tamires Chegou ao final Mais uma vez Suzete Que Jesus abençoe grandemente Sucesso Sucesso nessa jornada É uma jornada linda Maravilhosa E que é Do momento Então aproveite Divulgue a sua empresa E é como eu falei Pega Suzete André Eu tenho certeza Que vai dar certo Beijos e abraços Que Deus abençoe grandemente A sua vida E a qualquer momento Eu volto Com muito mais novidades Para vocês Diretamente da TVUP A TV feita por você Com amor e com carinho Ok? Beijo gente Tchau, tchau Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Sicrede 2024 Minha filha não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Sicrede Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Minha filha